Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu vou lhe mostrar como utilizar o Passport.js para fazer a camada de autenticação em uma aplicação Node com Express. Independente do seu banco de dados, eu tenho certeza que esse tutorial de hoje vai lhe ajudar a finalmente entender como utilizar o Passport para fazer aquela clássica autenticação com usuário e senha nas suas aplicações. Então vamos lá! Então vamos lá! Se você não conhece o Passport, saiba que ele é um Midware Node.js para cuidar de estratégias de autenticação, principalmente em aplicações web, mas você também pode usar para web APIs, usando estratégias adequadas. Aqui nosso exemplo vai ser uma aplicação web mesmo, utilizando Express. Vale salientar também que o Passport tem estratégias das mais variadas possíveis. Na data que eu gravo esse vídeo, eles alegam ter mais de 500 estratégias disponíveis, desde logins sociais, com contas de redes sociais, até a tradicional estratégia local, que é a que a gente vai utilizar aqui, utilizando o clássico par de usuário e senha. Vale salientar também que eu não vou abordar nenhum banco de dados, porque foge do escopo desse tutorial. Então toda a nossa estratégia vai ser baseada em uma rede de usuários em memória, com suas senhas e tudo mais. Mas eu vou indicar para você em quais pontos do código você deve adicionar configurações do seu banco de dados específico para que, de fato, a autenticação aconteça a partir dos usuários cadastrados na sua aplicação. Esse é um outro ponto bom de salientar. Eu não vou fazer aqui cadastro de usuário, eu vou focar no login dos usuários. Então eu vou ter usuários já pré-cadastrados, beleza? Dito isso, vamos criar nossa aplicação. Como o intuito aqui também não é ensinar a construir uma aplicação web em Express, eu vou utilizar o Express Generator. Se você não conhece o Express Generator, eu vou deixar aqui nos cards do vídeo um outro vídeo meu aqui que eu ensino como utilizar o Express Generator para criar aplicações Express. Então aqui eu subi a aplicação padrão do Express Generator. Antes dessa localhost 3000, é isso que ela tem hoje. Qual o próximo passo agora? Eu abri aqui a aplicação no VS Code e o primeiro passo que a gente vai fazer é criar a tela de login. Então eu vou lá em Views, crio uma nova página login.ejs. estou usando aqui o template engine do EJS. E com o objetivo que não é ensinar HTML, eu vou usar o HTML pronto que eu já tenho. Então o que eu tenho aqui? Só um form que vai fazer um post em barra login, passando um campo username, um campo password. Aqui eu faço uma jogadinha de verificar, aqui eu faço uma jogadinha de verificar se veio mensagem lá da minha rota para exibir na tela. E depois aqui no final eu tenho links para esquecer a sua senha e para uma tela de cadastro. Isso aqui pensando em uma aplicação completa eu teria que ter esses fluxos, né? O fluxo de login, esquecer a sua senha e de cadastro. Esse tutorial aqui vai focar na autenticação. Se você quer aprender como construir uma aplicação completa, na aplicação web completa, não apenas com autenticação, mas autenticação, cadastro, listagem, etc e tudo mais, na descrição do vídeo eu vou deixar os links do meu curso completo de Node.js e do meu livro completo de Node.js também. Daí vai do gosto de cada um, né? Quem prefere vídeo e quem prefere texto. Mas aqui a ideia realmente é trabalhar pontualmente a autenticação. Beleza, tem uma view. Próximo passo, a rota. Então vamos lá em routes. Login.js const express recebe um require do express const router recebe express.router e eu vou fazer um router.get em barra que vai receber rec has next que nós vamos fazer do que renderizar a view login com o model message inicialmente no module.exports router e agora vamos lá no nosso app.js no app.js vamos carregar o nosso novo módulo de rota login router .routes barra login e vamos definir essa rota, né? como o novo middleware do express até vou trocar a ordem aqui geralmente eu deixo a mais genérica embaixo até por umas questões de funcionamento também de performance então aqui login router se eu reiniciar a nossa aplicação agora e acessar barra login tá aqui a nossa tela próximo passo vamos adicionar mais umas dependências npmi passport passport traço local express traço session e bcrypt js eu vou explicar cada uma delas na sequência beleza tudo instalado primeiro vamos na raiz do nosso projeto criar um novo arquivo chamado alf.js vai ser um arquivo onde a gente vai configurar a nossa estratégia de autenticação primeiro passo vamos vamos declarar uma constante bcrypt que vai receber um require do nosso módulo recém instalado bcrypt.js bcrypt é um método de criptografia baseado em hashing e ele é muito recomendado para armazenamento de senhas de maneira segura quer que você use um banco de dados quer que você faça tudo em memória como eu vou fazer aqui jamais guarde as senhas dos seus usuários em texto plano sempre guarde hash das senhas dos usuários então aqui eu estou declarando um array de usuários onde vai ter somente um usuário com id 1 o username o password como eu mencionei tem que guardar ele o hash da senha você pode usar aqui a função bcrypt com hash sync passando o texto que você quer cifrar ele vai gerar para você um hash e é isso que você vai usar na tela de cadastro por exemplo você vai pegar a senha que a pessoa informou vai gerar o hash dela e salvar o hash no banco tá aqui eu vou já colocar o hash já gerado para a gente essa string aqui eu vou deixar na descrição do vídeo você pode pegá-la ali e ela não mais é do que o hash da senha 123 utilizando bcrypt além dessas configurações eu vou colocar aqui uma configuração de e-mail que é sempre importante a gente ter o e-mail dos nossos usuários para que a gente possa fazer um mecanismo de recuperação de senha novamente aqui eu não vou fazer no meu livro no meu curso você encontra esse fluxo todo completo de uma aplicação utilizando essas questões aí todas bem importantes para aplicações profissionais links na descrição agora ao final do arquivo eu vou dar um módulo .exports que nada mais vai fazer do que exportar uma função que espera um objeto Passport e que dentro configura esse objeto Passport mas antes de configurar o Passport a gente precisa ter algumas funções que vão ser utilizadas por ele para pegar os usuários da nossa fonte de dados aqui nossa fonte de dados é um array in-memory no seu caso talvez seja um banco de dados então essas funções que eu vou fazer aqui que é a function findUser onde eu recebo um username e a function findUserById que espera um id estas duas eu vou fazer as consultas no nosso array na memória você vai fazer no seu banco de dados da sua escolha então a primeira é um return em users.find procurando pelo username certo e a segunda é um return users.find procurando pelo id você cria aí seus selects ou usando algum RM da sua preferência agora mais abaixo aqui nós vamos criar a função do Passport.serializeUser o que é o serializeUser uma vez que eu me atentique o Passport vai salvar um cookie no front-end lá no navegador do meu usuário e vai salvar uma seção no meu back-end que pode ser aí no seu banco de dados ou na memória também do servidor aqui a gente vai usar na memória porque a gente não está usando o banco de dados então esse serializeUser é basicamente quais são as regras que a gente vai gerar e o que a gente vai salvar nesse cookie e nessa seção. aqui eu passo uma função que tem dois parâmetros um user e um callback que a gente chama de done e daí eu digo pro done o primeiro parâmetro é o erro se houver você pode fazer algum tipo de transformação algum tipo de validação aqui em cima e o segundo parâmetro é qual é a informação do usuário que eu vou salvar esse é user.underlineid estou usando aqui o underlineid você pode usar a id enfim isso aí é o campo que você quiser do usuário preferência do identificador único dele e somente esta informação é a minha recomendação por uma questão de segurança com a id do usuário a gente consegue depois recuperar todos os dados dele e outra função que a gente tem configurado o passport é a passport.deserializeUser que é o caminho inverso então imagina que eu estou numa rota o passport tem que deserializar então ler o cookie e transformar em bytes num objeto novamente do que veio na request para transformar isso na informação do usuário de novo é justamente a informação do usuário que ele vai usar para verificar se ele é válido ou não então aqui pode haver erro então eu vou usar um try catch se der erro vou jogar aqui o console.log no nosso servidor mais para fins didáticos esta função ela espera o id do usuário e um callback de aqui no meu catch eu vou retornar esse callback passando o erro como primeiro objeto e o usuário como null e dentro do try eu vou carregar um user a partir da nossa função de find user by id e vou executar o callback passando o null no erro e passando o user no segundo parâmetro com o parâmetro do usuário a gente tem que configurar aqui mais uma função do passport mas antes a gente precisava de mais um require aqui em cima vai ser uma const local strategy que vai receber um require de passport traço local que foi um dos pacotes que a gente instalou ponto strategy então o passport trabalha com mais de 500 estratégias possíveis a local é usuário e senha salvo no seu banco de dados ou no meu caso aqui no array mas poderia ser uma estratégia de twitter uma estratégia de google uma estratégia walfe e por aí vai esse local strategy que eu declarei aqui eu vou usar ele nessa configuração passport.use chamando um new local strategy o que que esse construtor de estratégia local espera um objeto e uma função então este objeto é basicamente dizer para o passport quais são os campos que vão vir do meu login que ele vai usar para fazer a autenticação então é o username field que eu vou dar o mesmo name que está lá na minha tela de login que está aqui ó username e o password field que é a mesma coisa eu vou lá no login o name do campo de password beleza a função que ele espera ela espera um username um password e um callback e dentro dela eu vou fazer justamente a autenticação em si vou começar aqui com trycat né porque a gente nunca sabe quando pode dar um erro eu vou imprimir esse nosso erro e vou executar o callback o callback ele espera um erro no primeiro parâmetro e um booleando no segundo dizendo se se autenticou ou não que no caso não né se deu erro não se autenticou agora vamos para o fluxo normal no try primeiro passo procurar o usuário pelo nome então find user passando username se não encontrou user sinal ruim né então a gente retorna o done a gente não tem um objeto de erro mas no segundo parâmetro a gente retorna false mas beleza encontrou user o próximo passo é verificar a senha como é que a gente verifica a senha a gente chama o bcrypt.comparesync passando a senha informada no formulário que é o campo password que veio aqui na função com a senha criptografada do nosso banco de dados que aqui no caso é user.password que é o objeto que eu trouxe do meu banco fictício isso aqui vai me retornar um is valid com true ou false se ele for false sinal ruim né não se autenticou pode até ter batido o username mas não bateu o password caso o contrário se autenticou e a gente deu uma autenticação com true minto com user certo configuramos aqui a estratégia de autenticação local se você for usar banco de dados você vai ter aqui o find user e o find user by id apontando para o seu banco beleza vamos agora para o app.js nós temos que carregar aqui em cima a mais duas referências que a gente instalou e não tinha utilizado ainda uma delas é o passport que eu dou um require no passport um objeto passport genérico e a outra delas é um const session que a gente vai dar um require em express-session session basicamente são os dados da seção do usuário que está logado que ficam armazenados numa memória do nosso servidor ou num banco de dados do nosso servidor no meu caso vai ser na memória aqui em cima também eu vou dar um require no nosso módulo de autenticação que a gente chamou de alf certo? esse módulo ele exporta uma função que espera um objeto passport então vamos chamar já direto aqui esta função e vamos passar o objeto passport que ele espera que é justamente esse aqui que a gente carregou a gente configurou o passport com a nossa estratégia de autenticação agora a gente tem que configurar o express com a sessão e com o passport a gente vai fazer isso aqui mais embaixo logo acima dos nossos uses aqui das rotas para garantir que ele não vai acessar nenhuma rota sem bater na questão de autenticação primeiro então aqui vamos chamar um app.use para adicionar um midware de sessão que vai ser um session que é uma função e esse session ele espera um objeto de configuração primeiro item do objeto um secret que é a chave que ele vai utilizar para criptografar os dados do cookie da sessão essa chave eu coloquei aqui hardcoded mas eu recomendo que você coloque numa variável de ambiente que foge aqui do escopo desse vídeo próxima configuração obrigatória resave que eu vou botar false o que isso quer dizer? se a cada requisição eu tenho que salvar ou não a sessão não você criou a sessão salva não vou ficar salvando o tempo todo próxima configuração save initialized false se eu devo ou não salvar sessões anônimas eu não quero próxima configuração cookie que é um outro objeto que nos interessa aqui uma informação chamada max age que é a duração do meu cookie se você quer uma sessão de 30 minutos o seu cookie tem que durar 30 minutos então 30 vezes 30 minutos vezes 60 segundos vezes 1000 milissegundos beleza? isso é 30 minutos vou colocar aqui no nosso caso só 2 para que a gente consiga testar a expiração da sessão a sessão por padrão ela é armazenada em memória se você quiser também salvar a sessão no banco de dados teria ainda uma outra configuração a ser feita que é a store e aqui você teria que instalar uma extensão um conector para o seu banco de dados um conector passport para o seu banco de dados e inicializar ele aqui mas novamente isso foge aqui do escopo eu vou deixar depois na descrição do vídeo um link para um tutorial que eu ensino como é que faz isso para a MongoDB você tendo interesse de ver isso para a MySQL também lá no meu blog ou para outro banco qualquer deixa aí nos comentários que se tiver bastante gente pedindo eu faço isso para o seu banco beleza? mas aqui vai ser na memória mesmo que é o padrão para a sessão geralmente a sessão é armazenada em memória do servidor feito isso tem mais duas chamadas aqui embaixo para o app.use uma delas é para o passport.initialize certo? e outra delas app.use é para o passport.session show de bola essa parte aqui nós estamos quase no final no entanto nossa tela de login hoje ela não tem rota para post de login certo? se eu for aqui nas rotas de login eu tenho só um get inclusive eu vou refatorar esse get aqui porque se veio um hack.query.fail eu vou exibir uma mensagem de usuário e ou senha inválidos certo? senão aí sim eu vou exibir a tela de login sem mensagem então isso aqui é a jogadinha lá se ele errou a senha e tal ou se ele tentou acessar uma uma rota autenticada ele vai receber essa mensagem lá na tela de login mas o que nos interessa aqui que eu vim para cá fazer é um router.post também em barra porque eu estou trabalhando com barra aqui né? porque a parte login da url ela é comida aqui no middleware né? no app então aqui para cá chega só o restante que é o barra no post eu não vou ter um hack has nest aqui tradicional eu vou utilizar o próprio passport então aqui em cima deixa eu carregar const passport recebe um require de passport e daí aqui no segundo parâmetro do post eu vou passar um passport.authenticate nota que eu tenho que passar aqui a estratégia que eu estou usando uma string que é local e um objeto com as configurações de autenticação que na verdade são as rotas que eu tenho que enviar ao usuário no caso de sucesso e no caso de falha que é o success redirect ele vai ir para index e o failure redirect que ele vai ir para login certo? vou devolver ele para login se falhar a autenticação dele ah login com fail e got through que daí ele vai exibir a mensagem de usuário sem invalto e agora com isso o nosso login ele está funcionando vou botar para rodar aqui quando eu acessei eu entrei direto na index isso é um problema certo? a index só deve ser acessada por alguém autenticado mas no entanto o nosso login ele está funcionando com ADM123 se eu tentar aqui ADM1234 não funciona então a tela de login está funcionando mas ainda não está bloqueando os usuários acessarem as áreas privadas que é o que a gente vai fazer agora para fechar com chave de ouro como é que a gente faz isso? vamos aqui no nosso app.js vamos lá no topo criar uma função nova que a gente vai chamar de AuthenticationMidware porque é exatamente isso que ela é um midware de autenticação que espera hack has next e ela verifica se a requisição is authenticated essa é uma função ela verifica se a requisição está autenticada o próprio passport vai dizer para a requisição se ela está autenticada ou não tá? se ela estiver a gente vai dar um return no next o next é a próxima função na nossa pilha de midwares do express cada vez que a gente dá um use a gente vai empilhando no express né? se ela não estiver autenticada eu vou dar um res.redirect e jogar essa criatura para o login né? esse midware aqui eu não posso colocar ele com o midware global eu não posso vir aqui e dizer app.use authentication midware porque senão todas as rotas da nossa aplicação seriam seguras seriam privadas mas não podem ser todas certo? por que? porque o login tem que ser público então ao invés de dar um app.use no midware direto eu vou passar no app.use do users o midware antes da rota do tratamento da rota e no index a mesma coisa ou seja index e users são rotas seguras login é uma rota aberta então se aqui dentro quando entrar aqui dentro se o usuário estiver autenticado ele vai deixar vai dar um next e vai executar a próxima função agora se o usuário não estiver autenticado vai redirecionar ele para o login por isso que o login tem que ser primeiro aqui também tá gente? senão ia dar uns loop louco aí de autenticação redirect maluco com isto aqui subir nossa aplicação de novo se eu tentar acessar ela né? na index né? que é a barra ele me jogou para o login estão vendo? se eu acessar users me joga para o login se eu me logar errado um dois três quatro ele não deixa dá mensagem agora se for só um dois três ele deixa e me joga index e agora eu consigo acessar também a users se eu inspecionar aqui o meu console vou aqui em application eu tenho aqui ó cookies em localhost 3000 tá aqui o cookie da minha aplicação ó e quando que ela expira e quando que ela expira a gente configurou aqui o cookie pra ser de dois minutos então eu tô acessando aqui a raiz e depois de dois minutos ele não deixa mais eu volto pro login e o cookie ó já era show de bola né? tudo funcionando se você quer baixar os fontes desse meu tutorial eu vou deixar na descrição o link que você acessa e lá você vai ter todo o descritivo também mais passo a passo fontes etc pra você poder aí copiar baixar e reproduzir os passos aqui com mais calma aí na sua máquina se você gostou do vídeo quer mais vídeos como esse aqui no canal deixa o like aí pra me sinalizar que você gostou se inscreve no canal também pra receber as próximas lições que eu for trazendo dá uma olhada que já tem várias coisas bacanas aqui no canal também eu reforço que na descrição eu também coloquei os links do meu livro completo de programação web com node e do meu curso completo de programação web com node também se você realmente está procurando aprender com a mesma didática que você viu aqui com a mesma dinâmica mesmo tipo de passo a passo só que construindo aplicações reais eu tenho certeza que você vai gostar desses conteúdos aí que eu estou te citando tá bom? eu vou ficando por aqui um abraço e até a próxima valeu!